Opa! Briba! Essa daqui é a Briba. Ela controla os mosquitos, os eixames. O alimento da cadeia alimentar dela, principalmente de mosquitos, moscas. Briba! Briba noturna! Ela é uma espécie... Essa aqui é uma espécie noturna. É a Briba, conhecida Briba Doméstica. Vou pegar ela aqui. Peguei ela. Não tentei fazer isso em casa, você é só para biólogo. Olha o que acontece se você não tiver esperança. A defesa dela é a boca. Biologia! Solta ela. Olha lá, garoto. Briba!